A vereadora Thalita Cabriante questionou o estudo que colocou o Taubaté no topo da lista das cidades com menos mortes por Covid. E a gente não é especialista nessa área, mas por isso mesmo a gente está questionando, porque é uma continha bem simples que a gente fez, a gente viu que na verdade está com 72% a mais da diferença do que foi divulgado por esse estudo. Mas a gente achou que pode estar equivocado esse dado e é perigoso passar um dado falacioso, porque a população pode começar a descuidar, não seguir alguns protocolos de segurança por conta de uma sensação de que a gente está num lugar que a gente não está na verdade.